Que noite é essa? Daqui a pouquinho tem bola rolando no Stanford Rage aqui em Londres. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Uma vaga na UEFA Champions League começa a ser definida aqui. O Real Madrid perdeu o jogo de ida. Quero ver! É Chelsea e Real Madrid. A derrota no jogo de ida não acabou com os sonhos do Real Madrid avançar. A diferença no placar não é grande, então ainda dá para recuperar nesse segundo jogo. Mas é uma pressão a mais. O Chelsea escalado para você. O time vem no 5-2-3. Quero te ouvir, Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Vilani. Para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. Ah, que legal estar aqui no Stamford Bridge, Caio Ribeiro. Eu estava me lembrando daquela semifinal dramática de UEFA Europa League em 2019, lembra? Lembro. O Chelsea vinha de um empate fora de casa, por 1x1, com a entrada de Frankfurt. E aqui repetiu o placar. A vaga na final foi decidida nos pênaltis. O Chelsea foi para a final e atropelou o Arsenal. Meteu 4x1. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. O esquema é o 4-3-3 com a opção do falso 9. A explicação é do Caio. Conta para a gente, amigo. Eu gosto do esquema, ainda mais com a liberdade que ele vai dar para o atacante. Que vai voltar um pouquinho para ajudar na armação. Eu acho que ele pode funcionar bem como o garçom. Fazendo o pivô e criando espaço para os meias. Kovacic. Chilwell. Kanté. Kovacic. Kovacic. Kanté. Kovacic. Antecipou muito bem, fez o corte. Modric. Toca no Lucas Másquez. Casemiro Vai bem, desarma na defesa Havertz Kovacic Chega a marcação, chute bloqueado O impedimento está marcado Luka Modric Ascense com ela Foi esperto, se antecipou bem e cortou Abre o jogo na lateral Eles ficam com a bola Modric recebe Interceptado Era bom o lance Agora, para deixar tudo igual Noooool Para empatar no placar agregado Está tudo aberto O gol começa com esse cochilo daí Bateram a carteira dele e fizeram o gol Coisa de juvenil Villani Goal para o Real Madrid Número 10 Luka Modric Gira a bola pelo lado Kante Timo Werner Kovacic Kovacic Mandou na boca do gol Mandou na boca do gol Tira de soco o cruzamento Kante 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 Tentou o toque Errou o alvo Hzo Kovacic Kovacic Timo Werner Kante Kante Ele domina. Gol! Pra balar a confiança dele. É gol contra. Não foi bem. E mandou contra o próprio patrimônio. Gol contra, Vilani. Ninguém quer fazer. Mas acontece. Tá aí a repetição de novo. Agora por outro ângulo. Tony Kroos. A bola bate nele. Sai. É arremesso. É arremesso. Marco Ascensio. Ele desce pro ataque na moral. Modric. Ascensio. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Thiago Silva. Kovacic. Eles vão rodando a bola lá atrás de bem-pé. Ganhando. Jogando na segurança. Recebe Kovacic. Urtuá tava atento. Tony Kroos. Vinícius Júnior. Karim Benzema. Vinícius Júnior. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Impedimento apertado. Na hora parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay dá pra ver que tava um pouquinho na frente. Kante. Kovacic. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de bem-pé. Tentou o passe. Perdeu a bola. O lance era bom. Aspelicueta. Kante. O Chelsea vai pra cima. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Casemiro. Tony Kroos. Benzema. Toca trabalha. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência. Pode sair. Bola cruzada. Corta a defesa na área. Deu boa. Deu boa. Bola boa. Bola boa. Pra correr. Pro gol. Para jogar mais tranquilo Dois de vantagem no agregado Quero te ouvir Caio Acho que ficou bom para eles agora Tem que dar muito mole para perder essa vaga Vilani, o adversário teria que fazer dois gols Dá para ver que o técnico está irritado E com toda a razão o time está perdendo E jogando assim não vai conseguir buscar uma reação Subiu a placa Teremos mais um minutinho de acréscimo Vem descendo o Modric Intervalo de jogo E já temos uma ampla vantagem Vale vaga na final Caio Bola rolando na segunda etapa Jogo decisivo na UEFA Champions League Quem vai a final? A posse volta para eles Tony Kroos O passe é cortado Tentava o Real Madrid Estava atento Afastou bem o cruzamento Timo Werner Recupera a posse da bola Troca de passes do Real Madrid Mas bola interceptada Covacite Covacite Abusado Passaram o sabonete no menino Taliso Timo Werner Covacite Passe em profundidade Defesaça cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro para fechar o gol A defesa não acompanhou a jogada E ele teve que fazer tudo sozinho Foi bem demais o goleirão Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Escanteio cobrado Na área O escanteio veio alto O goleiro sai de soco Marcação alta Pressionando no ataque Divide bem Na bola Limpo Manda pela lateral Chega só na bola Tá passando bem demais hoje Mais um na conta dele Werner volta Busca a bola Quer jogo Werner Vem a bomba Pra fora Foi da força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Cross Casemiro Outro passe preciso na conta dele Tá jogando fino Pisa atrás Tony Cross Tenzema Atenção Olha o gol Chega na bola E pega o goleiro Podiam ter diminuído a desvantagem Pra um gol agora Mas não foi dessa vez A irritação do técnico é justa Cobrou na área Cobrou na área Tiro de meta A bola saiu pela linha de fundo Acaba com o perigo Rouba a bola Não deu pra defesa Esconde a bola Vai pra ataque Rebate o goleiro Rebate o goleiro Atenção tem sobra Passe errado O Thiago se perde a bola Luka Modric Hazard Hazard Lá vem o Real Madrid No ataque Hazard Pra fazer Gol Pera, 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 pera O gol foi anulado pelo Bandeira Eu sei que os jogadores estão reclamando Mas daqui pareceu que a posição era irregular Werner O Real Madrid recupera a posse da bola Foi falta O árbitro, no entanto, dá a vantagem Segue com o Hazard Hazard Cruzou No meio da área Ele domina a bola Tranquilo Vem no cruzamento Com o espaço Lei da vantagem aplicada Ele volta à origem do lance E sobe o amarelo pra ele Tá muito bem no jogo a arbitragem Vilani Tá deixando o jogo correr Mas sem perder o controle da partida Luka Modric Carimba defesa Cortou Pressão No ataque Vai bem o goleiro Defende Foi pela linha de fundo Escanteio Tentativo de cobrança curta Sai o cruzamento Sai o cruzamento Lá no meio O cruzamento ficou fácil para o goleiro Sem perigo Passa pelo Malto pro Werner Ótima bola enfiada Continua a jogada Passa que passa Zunindo de Cavadinha Sobre o gol Caio Vilani Mas essa ele deu azar Um pouquinho menos de força Na conclusão E ele podia partir pro abraço Vendi Hazard Federico Valverde Perdeu Bola roubada Quase quase deu pra eles Corta a defesa Bola atrás Não pode perder Valeu a pressão Intercepta no ataque Werder com a bola Divide Fica com a bola Jorginho Retoma Afasta o perigo Vinícius Júnior Benzema Não vale mais nada Impedimento marcado Ele correu cedo demais Foi um lance difícil Mas o Bandeirinha Marcou com muita confiança E acho que ele estava Adiantado mesmo Bola interceptado Chelsea perde a posse Federico Valverde Avança bem Avança bem Ganha campo Dá pra bater Gol Para meter fogo no final do jogo Para incendiar Eles precisam de mais um Caio Agora é tudo ou nada Vilani Eles tem a vantagem do empate no agregado Graças ao gol qualificado Apita o árbitro Acabou O Chelsea está na final Da UEFA Champions League Que semifinal foi essa Vilani Avançaram de forma sofrida Num confronto duríssimo A classificação foi decidida nos detalhes Exatamente como costuma acontecer Quando a gente chega a essas fases mais agudas do mata-mata E a qualidade